O evento foi no auditório da subseção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Cerca de 200 pessoas participaram. Durante o curso, os instrutores repassaram dados técnicos sobre as diferentes drogas em circulação no Brasil, quais seus efeitos no organismo e como identificar os sintomas no usuário. Muitas vezes as pessoas que trabalham na área de saúde, educação, inclusive, em serviço social, se deparam com um quadro de uma pessoa que consumiu uma droga, mas não sabe qual. A partir das informações que são aqui fornecidas, ela poderá identificar qual foi a droga consumida, até para informar, por exemplo, quando chama o serviço de emergência, qual é o sintoma que está acontecendo e que droga aparente a gente consumir. E isso faz parte da programação do Junho Branco? Este evento faz parte da programação do Junho Branco, é desenvolvido em conjunto com o CAPDENARC, que é um órgão da Secretaria de Estado da Segurança Pública, exatamente para que se proporcione, então, esse conhecimento que é mais técnico, na verdade. Não é tanto um conhecimento na área de prevenção, mas um conhecimento técnico a respeito dos efeitos das outras drogas.